Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Seguindo a nossa rotina carnavalesca de 2022, vocês escolhem um conteúdo e a gente assiste. Então, maratonamos no domingo a série de volta aos 15. Inspirada no livro da Bruna Vieira, autora e criadora de conteúdo do nosso Brasil. E nos surpreendeu muito. Muito. Por mais que as pessoas falassem assim, ah, eu tô gostando muito, é surpreendente a série, eu falo, hum... É, a gente achava que era só uma série adolescente. É, é. Baseada no livro dela, que é uma história adolescente. Não é uma história de ficção científica. Não. O que se tornou esta série. É. Mas é muito legal, assim. Eu achei curioso o jeito que foi adaptado, porque eles pegaram elementos que eles sabem que dá muito certo na Netflix. Elementos que conquistam públicos específicos. Públicos netos. Eles cancelam The Way e transformam de volta aos 15 em uma viagem dimensional. Exatamente. Eu achei muito legal, assim. Eu chorei o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Tudo me fazia chorar, porque aquilo ali foi a minha adolescência. É verdade. Cara, o Fotolog, aquilo ali, meu sonho, acessar o Fotolog, inclusive fake news. Você entrar no... Ah, deixa eu ver se ainda tá ativo. Nenhum tá ativo. É. Tudo mentira. É, eu tentei entrar no meu. Todo mundo tenta. Eu acho que faz parte do processo, entendeu? O meu era Fotolog. O do Panda era Flogão. Então, o que viveu essa época do Flogão? Quem viveu sabe. Tem na memória suas fotos postadas ali e o porquê que postava. Por exemplo, nessa época, eu era amiga da Marimun, que ela era super também do Fotolog. É. E a gente era amiga de bater papo todo dia, tal. Tanto no Orkut, quanto no Fotolog. Cara, o Orkut era a melhor coisa de comunidade do Orkut. É, o Orkut matou todos esses Flogões e Fotolog. Foi, foi o Orkut que começou o processo de assassinato de redes sociais. Eita, Brasil. Fala-se muito de comunidade durante toda a série, né? As comunidades que faziam sucesso. A comunidade maravilhosa de eu com sorvete com batata frita no McDonald's. Eu fazia muito parte dessa... Eu odeio segunda-feira. A comunidade que ela cita também tava, não tô te dando mole, eu sou legal. Caraca, cara. É tipo, muitas comunidades incríveis dessa época do Orkut. Os celulares, as câmeras digitais, que a gente não dava pra fazer selfie mesmo. É uma série voltada pra nostalgia, né? Porque a gente começa a revisitar todas essas áreas. Mas eu acho interessante inserir esse quê de ficção científica sem ser ficção científica. Sim. Porque não tem explicação científica nenhuma de nada. Não, não tem. Inclusive, eles enfiam ali um professor de física, uma parada meio Stranger Things, tentando explicar sobre viagem no tempo. Não, ele só insere... É, e ele até fala, não tem como você voltar pro passado, você só tem como viajar pro futuro. É. E aí ela faz cara de, hum, sei. Que é a mesma discussão do efeito borboleta. Isso. Que é insistido nessa teoria de que através de memórias afetivas você consegue viajar pro passado. E de Paciente 63. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo em que eu entrevistei Mel Lisboa e seu Jorge, sobre a segunda temporada de Paciente 63, vou deixar aqui na descrição porque, ó, top sucesso. Eles são sensacionais. Mas a nostalgia, e é por isso que eu tava aqui meio pensativo, a nostalgia e esse sentimento nostálgico é uma viagem ao passado. Sim. Porque a gente resgata o sentimento que a gente tava numa época e a gente relembra de momentos, de conversas, de cenas. Isso é uma viagem ao passado, né? Eu tava pensando exatamente nisso. Que talvez a grande lição da série, ainda mais com o final dela, né? E a forma que tudo é montado ali pra gente ver que vai ter mais mudança, mais viagem ao passado. E mais gente acessando esse gatilho de transformação, do tipo, o que você teria feito diferente. Ah. E o que isso teria impactado na sua vida do futuro. A grande conclusão vai ser, não muda nada. Transforma o presente. Faz alguma coisa diferente no presente pra você alcançar os seus objetivos. Porque 30 anos não é tarde demais pra você construir a sua vida. Bom dia, Anitta. Você não esqueceu que dia é hoje, né? Mas você tá morando em São Paulo, né? Conta como são as coisas por lá. Sim, tio. Em São Paulo, todo mundo paga aluguel. Agora eu mudei de emprego. Um dia vai ser você, sua doida. E aí entra um ponto que eu acho que faltou nessa temporada. Que é conversas sobre o que tá acontecendo. Como a protagonista não tinha com quem conversar. E agora tem outro personagem que pode viajar no tempo também. Sim. Eu acho que pra uma próxima temporada, funciona esse tipo de conversa. Porque a princípio parece que um vai ser a nêmesis do outro. Porque ele tá muito chateado com ela. Eu acho que vai ser uma parada meio Doctor Who e Riversong. Sabe? Do tipo, eles vão se cruzar. Eu acho que provavelmente o Joel vai voltar pra uma cena em que ela já alterou. E aí é a parada do cruzamento de Doctor Who com o Riversong. Ele volta, talvez, pra aquela primeira cena da rodinha. Que é quando ela humilha ele publicamente. E é quando ele começa a questionar tudo da vida dele. E agir diferente. Ele realmente transformou a vida dele a partir daquele discurso dela ali. Talvez ele volte em frente a ela. E talvez eles se tornem mais interessantes um pro outro do que já foram em qualquer momento. Mas aí existe um perigo. Porque, assim... Sempre existe, né? Viaja e não tem. Mas eu tô falando um perigo de produção mesmo. Eles não vão gravar... Eles já não estão gravando a segunda temporada. Então vai demorar um tempo aí. Esses adolescentes mudam. O recurso que eles utilizaram nessa temporada já é... Eles não podem voltar pra mesma foto. Ah, tá. A última foto que ela postou foi a foto da piscina. Sim. Então eu acredito que o Joel só consegue voltar a partir dali. A grande questão dele, do personagem... É que ele é uma consequência das atitudes das pessoas. Ele não é ativo. Ah. Em quase nenhuma situação. Por ele é consequência da relação com os amigos. Ele é consequência da relação com ela. Com a Anitta. Com várias pessoas ali. Ele tá sempre esperando alguma coisa acontecer e sendo suporte pra algum personagem. Eu acho que talvez o que vai mudar pro Joel agora é que ele se torne ativo. Sim. Algo que ele nunca foi na vida. Ele vai ter controle sobre... Algumas situações que ele nunca teve. Eu acho que o grande ponto é... Se ele mudar alguma coisa a partir da foto da piscina, ela perde a consciência do que aconteceu? Eu acho que não. É porque ela não tá conseguindo acessar, né? É, só um consegue acessar. Só ele tá conseguindo acessar. E aí talvez realmente seja um portal ali de viagem no tempo. Que agora ela vai ter que sofrer as consequências das decisões de outra pessoa. Porque seria interessante também o protagonismo mudar. Se só um pode voltar e ela perder a consciência, ele passa o seu protagonista. E a gente tem a... Eu acho que não vai acontecer isso porque a série continua sendo dela. De verdade, assim. Não vão colocar a Maísa... Não, é. De verdade, eu acho que não. Eu acho que nem faz sentido pra história. Eu acho que faz sentido ele se tornar anemesis dela. E eu acho que faz sentido ele atrapalhar algumas coisas dela. Mas não necessariamente ele assumir o controle dessa história, sabe? Até porque ela vai continuar tentando voltar. É. Ela quer salvar a irmã. Ela quer resolver aquela questão toda. Aliás, gente, vou dizer uma parada pra vocês aqui. A gente ficou esperando a série... Assim, no segundo episódio eu já desisti dela com aquele amigo dela lá. Com o nome do rapaz. Esqueci até o nome dele. De tão desimportante. O Henrique. De tão desimportante que ele é. O amigo promessa de dedão. Cara, muito chato aquela relação ali. Não gostei dele não, gente. Desculpa. Ai, mas no livro, pipipi, popopó, caguei. Eu não gosto dele na série. De verdade, assim. É o Frank Zoni, né? É. Chato. Submisso, sabe? Tudo dele, tipo, ai meu Deus, ela apagou a estrelinha. Ai meu Deus, ela não olhou pra mim. Não, achei chato. Isso sem contar que eu acho ele meio lento pra ela. Ela é muito assim, agitada, nananã. E ele é todo tipo, ah, vamos ver Paris. Cara, eles se pegaram na frente da Torre Eiffel. E aí ela falou, e agora? Ah, ele amanhã a gente se encontra, ela... Amanhã? Cara, é porque aquilo ali não é pra maiores de 18. Essa série. Porque o balãozinho na cabeça dela, pra quem não entendeu, é... Calma, a gente não vai transar? É. Foi isso que ela pensou, tá, gente? Assim, na boa. Ela olha pra cara dele e fica, café da manhã? Tá bom, então. Risos. Ela queria transar. Ela, tipo, pelo amor de Deus, não é criança aquilo ali não. E o cara do tipo, poeta, ah, não, vamos ver Torre Eiffel, vamos ver o pôr do sol. Caguei pro pôr do sol. Vamos transar primeiro, depois a gente vê o sol. Mas você não concorda que mesmo isso combina com o personagem de quando ele era criado? Dele, porque ele é muito comumente. Eu tive um grande amigo que é exatamente assim. Ah, é verdade, você ficou falando a série toda. É, eu falei. E, cara, isso sempre me estressou e, cara, tem coisa que não muda na personalidade da pessoa. Não, mas tudo bem, eu sei que tem gente que não quer transar. Super entendo. É. Tem até amigos que são, respeita. Mas é aquilo, cadê a representatividade pra menina Anitta, que tava com o olhar de fogo? É. Ela tava com o olhar de gente, que eu vim pra Paris? Eu não vou transar em Paris? Tá maluco? Então, assim, o Joel tava lá no boteco, lá em, qual o nome da cidade? Que eu esqueço o nome o tempo todo. Princesa? Não. Imperatriz. Imperatriz. Princesa. Ele tava lá no boteco lá de Imperatriz, querendo transar, gente. A frase dele pra menina Camila foi, finalmente Anitta concordou em jantar comigo. Ah, um monte de passe na agenda. Eu espero o maior tempão. Transar. Era o que o Joel queria fazer. Ele iria, ele iria. Ele iria transar, gente. Mas aí ela não deu bola pra ele, não lembrava. Mas ela também, vamos perdoar a Anitta aqui, ela não sabia nem quem era a Paris. Exato. Ela só voltou no tempo ali naquele momento, tão complicado. Caraca, cara, a vida é muito cruel, Joel queria transar, fiquei chateada aqui. Ele voltou no tempo, pra você ver como a vontade de transar é forte, ele voltou no tempo por isso. O quê? Voltar no tempo? Temos que falar também do melhor personagem, o César. Cara, César e Camila, pra mim, assim, o cara é um spin-off só sobre ele. Sabe? Um filme sobre César e Camila. Melhores personagens, melhores atores. Melhor trilha sonora. Nossa, de longe. Negócio emo raiz, assim, sabe? Nossa, César é tudo. Não, e ele passa um sentimento na cena, né? Os dois, né? Os dois passam sentimentos, assim, quando eles participam, que a cena fica muito dramática. Sim, é muito impressionante. Inclusive, e é um nível de envolvimento que a gente do outro lado tem, muito fora do normal, cara. É, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o post que a atriz que faz a Camila fez no Instagram, agradecendo ao ator que faz o César e a relação que eles criaram e que fez, inclusive, ela entender que ela é uma mulher trans. Esse processo fez ela compreender melhor, inclusive, toda a história dela, tudo que ela deixou pra trás depois da transição e tudo que ela passou a viver depois disso. Enfim... Tá tudo lá. Jamais eu conseguirei explicar o sentimento e o choro que eu tive de ler, inclusive, aquela postagem. É, foi muito bonito. Então, vou deixar aqui na descrição que é belíssima. E eu acho que é uma das histórias mais bonitas, assim, e mais importantes. Mas aí foi verdadeira. O outro ponto, esse ponto desse personagem só funciona por existir um outro ponto, que é um personagem tóxico, traidor, que não tem palavra, que não tem escrúpulos, que... E é muito divertido também. Eu não lembro o nome do personagem, mas ele tem aquela risada... A risada do Denvi. Isso. De lá, casa devagar. Caraca, é muito... É igualzinha a risada do Denvi. Esse personagem, cara, é muito rico e faz você... E o ator é maravilhoso. É, exato. É muito... Os dois estão, hein? O mais velho também. Não, o elenco todo, né? Vamos combinar aqui. O elenco todo é incrível. A vontade, parabéns. Gente, a Clara Castanho, ela é surreal, assim, que faz a prima da Anitta. Ela é surreal, ela é divertidíssima e ela é boa atriz, sabe? Consistente. Ela tem poucas frases no roteiro, ela tem poucos momentos ali de roteiro, mas todos são muito fortes e muito poderosos. E isso vem da atriz. Ela coloca esse poder na personagem dela. Cara, eu amei, assim. Eu tô muito feliz. O personagem que eu menos gostei foi o Henrique. Que eu menos gostei. Esse é o meu último da lista. Achei ele chato. A Cris não tem amigos de friendzone. Ela não suporta amigos de friendzone. Eu não acredito em friendzone. Isso. É isso. Fica tudo muito claro. E aí, Henrique... Tem negócio de ficar nutrindo o sentimento. Henrique me consome. Porque, assim, tu tá apaixonado? Fala. Ah, mas a pessoa pode não me querer. Tanto faz. Isso. O mundo não é uma pessoa. É. E, cara, tu vai ser apaixonado 357 vezes na sua vida. Tanto faz o Henrique, sabe? E é outra, né? Você viver nutrindo um sentimento de sofrimento... Porque é uma relação que nutre somente o sofrimento. Só. Por décadas. Cara, e a gente começa a história com a Anitta falando pra irmã dela. Tu vai ficar com o mesmo cara desde a escola? Pelo Henrique, ele ficaria com a Anitta desde a escola. Então, assim, se vale pro lado de lá, tem que valer pro lado de cá. Exato. Chato. Acorda, Anitta. Acorda, 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 acorda. Você não escutou o que eu disse? Se a gente se atrasar pro primeiro dia de aula, eu te mato. Ai, dia de trote é o pior dia. Eu tô nervosa. Pra vocês é um dia, mas pra mim é um ano inteiro. Chega aí, rodinha dos caloros! Chora! Mas, Panamentes, o que permeia meu cérebro e meu anseio como boa seriadora que sou... Olha! De consumo de séries, não sei se você entendeu. Cadê a segunda temporada do Netflix? É verdade. Porque, assim, Netflix, vamos conversar agora com esse sério. Não tem como deixar aquele gancho no final e não falar... Você tem histórico, Netflix. Tu cancela aí umas três séries. Pra cima, tanto faz. Mas tu me entregue a segunda temporada de De Volta aos Quintos. Netflix! Pode cancelar qualquer três séries? Não. A gente negocia aí quais são que você vai cancelar, tá? Mas, assim, você não pode encerrar uma... Netflix, sério. A gente já conversou sobre isso. Tu é tendenciosa com cancelamento, cara. A gente já botou a Netflix na nossa geladeira por um tempo. Pelo amor de Deus! A gente tá voltando. Se tu cancelar depois dos 15... Cara, não dá. Não dá pra aceitar a nossa relação mais depois disso. Porque, assim... Daniel Rezende tá chorando até hoje no travesseiro dele. Sério, ótima! Tô esperando até hoje o desenvolvimento do rato. Isso! É Deus ou não tá sendo Deus? Exato! Entendeu? Eu tô aqui, ó, dentro do meu coração com rancor. De oi! Veio pra realidade da gente ou não? É. Porque o ator lá que faz o rap continua usando blusa azul. Drácula! O que que isso significa? Ele continua usando blusa azul. A gente faz o que com essa informação? Entendeu? Então tu não pode me jogar Joel pro passado? Não. E fingir que não tá nada acontecendo. Exato. Me traga a segunda temporada pra ontem. E vê se começa a gravar logo. Porque essas crianças crescem muito rápido. Exato. Vai fazendo negócio de Stranger Things que tá tudo adulto já, vivendo adolescência ainda. Não, né? Vamos... Começa a gravar agora. Bruna Vieira, dá teu jeito aí, Bruna Vieira. Faz tua pressão, teu negócio aí. Tá influenciadora. Exato. Influencia a Netflix a continuar tua série. Faz um crowdfunding. É isso, qualquer coisa. Olha, se a Netflix cancelar de volta aos 15, Bruna Vieira tem a obrigação moral... Exato. ...de continuar essa série no canal do YouTube dela. Tu te vira, tanto fato, tu tem streaming teu aí no YouTube. Faz que nem a Bridget Miley, bota coisa na Times Square. É, tu dá teu jeito, Bruna Vieira, é isso. Aguardo o Joel no passado, que eu quero ver esse negócio. Quero ver o Henrique sair da história. Obrigada. Deixa o Henrique... Henrique tá feliz lá, músico, pegando uma galera em Paris. Deixa ele, gente. Fiquei com o ranço da menina que chegou e falou, uuuh, aquele músico é bonito, né? Aí a Anitta me vem dar uma de ciúme. Hã? Uma hora dessa... Sim, ele tem amiga. Eu sou a melhor amiga dele. Não, ele tem namorada? Não, ele tem amiga, que é quase como se fosse... Não é não. Não é não. Não. Negócio, negócio, outro negócio, outro negócio, Anitta. Tu não confunde de bola, não. Aqui, comenta aí o que tu achou de De Volta aos 15, que a gente quer saber. Lembrando que quarta-feira dessa semana, quarta-feira de cinzas, estamos na semana do carnaval. Vai rolar spoiler alert lá no canal do Mike Santana sobre a série. Então estaremos o elenco não completo, porque temos aí jovens enamorados dentro do elenco que estão a partir dessa semana de carnaval. Spoiler. E a gente faz exposes lá no spoiler alert. A gente espera vocês. Beijo. E até a próxima. Eu não sou amiga de ninguém, gente. Friendzone total, assim, não existe Anacrid. Não. Tchau. Quero ser adulto logo, sabe? Total. Ser adulto deve ser... Deve ser show. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.